Fazer dois anos, eu não sou brasileiro, eu nasci em outra nação, do outro lado do mundo, nasci no Iraque, na Babilônia, na terra do profeta Daniel. Meus pais são da Mesopotâmia, eu sou bem do outro lado do mundo, fui batizado como muçulmano, mas graças a bom Deus eu encontrei o caminho certo, que chama Congregação do Brasil. Aí irmão, antes de eu ser batizado, eu levava meu sogro de cadeira de roda, porque ele estava enfermo, não conseguia andar, eu levava nas igrejas, nas igrejas que tinha no redor aqui todas. Eu não estava batizado, mas eu só acompanhar ele. Aí no dia, eu estava indo lá na água rasa, a gente, todo mundo orou, também eu sumulhava tudo lá, o que eles faziam, eu fazia a mesma coisa, estava sem Bíblia, sem nada, descia, orava normalmente, ouvia o ancião falar todas as palavras, mas naquela dia, exatamente, e Deus falou comigo direitamente. Eu ouvi a presença de Deus, irmão. Eu era muçulmano, mas eu senti Jesus Cristo estar em mim. Eu fiquei muito emocionado, eu caí no chão, meu cunhado estava ao meu lado, ele pensou que eu estou desmaiado, eu estava no chão chorando. Eu senti Jesus Cristo que está em mim. Aí, com todas as emoções que eu tive, eu saí, eu falei, gente, eu vou me batizar nessa igreja. Falaram para mim, não é assim não, essa igreja é muita responsabilidade, tem doutrina dele. Eu falei, eu estou nessa igreja, eu vou entrar nessa igreja, eu vou aceitar a toda doutrina e vou ter fiel até o fim. E eu agradeço Deus, eu fiz muita obra na minha, vou contar uma obra de batismo no dia que Deus fez comigo. Eu trabalhava em São Caetano, eu sou chefe de cozinha nacional e internacional, graças a bom Deus. Eu falo o novo idioma fluentemente, menos português. Eu quero um dia, Deus me permitir, eu consiga levar a palavra de Deus para outras nações. Quer Deus fazer uma obra comigo, eu faço com muito, muito prazer. Eu sento, me humilho todo dia, ouro três horas da madrugada, Deus me mandar para o outro lado do mundo para eu levar essa obra maravilhosa que Deus colocou na minha vida, para passar para os outros. Aí, irmão, eu estava em São Caetano, coloquei R$100 de gasolina, amanhã era domingo, eu peguei o carro, coloquei na porta, eu estava muito ansioso para me batizar. Aí, não conseguia dormir noite, nem um minuto, eu estava muito, muito ansioso. Aí, quando a minha esposa acordou, sete horas da manhã, ele falou para mim, amor, você está pronto? Você está muito rápido. Eu falei, estou pronto, já passei minha roupa, já graxei meu sapato, está tudo pronto. Vou chamar minha sogra para a gente ir lá para me batizar. Aí, cheguei no carro, tinha um carro bom, normal, igual, o carro não era muito velho, mas não era muito novo também, não, mas o carro estava perfeito. Eu cheguei no carro, perdeu a partida no carro, a bateria morreu no carro. Aí, mais uma vez, olhei lá, está solto, está pegando, estava tudo normal. Pedi uma bateria nova no meu vizinho, peguei com o carro dele, coloquei, só ligava a luz vermelha, não dava partida. Eu falei, eu dirijo mais ou menos 34 anos, eu falei, que coisa, por que não está pegando? Eu falei, vou pegar esse carro no tranco. Aí, dei mais ou menos 300 metros, dei 4 ou 5 trancos, o carro não pegou. Aí, o vizinho, no outro lado, quando eu desci no carro, ele falou, bom dia, Jabá, aonde vai? Você está bonito, você vai casar? Eu falei, não, eu vou me batizar. Ele falou para mim, você tem certeza? Eu falei, tenho certeza. Irmão, tem um Wi-Fi passar para mim? Para me chamar o Uber, ele falou para mim, que Wi-Fi? Pega meu carro, ele é pedreiro. Eu falei, mas não pega o seu carro, não, eu vou pegar o Uber, porque estou com minha família, estou com o terro, tudo bonitinho, certo? Aí, o carro dele está cheio de poeira. Eu falei, não vou pegar, não. Ele falou, se você não pegar meu carro, eu vou botar fogo. Ele é muito bravo. Aí, abri a porta-mala, colocar as coisinhas do meu filho, a fraude, essas coisas. Quando eu abri a porta-mala, tinha pá, tinha cimento, cal. Eu baixei a porta-mala, irmão. Subiu tanta poeira de cal, o cimento, ele ficou tudo branco. Mas, falei, não tem problema, não. Ele ofereceu, o carro eu vou pegar. Fui no posto de gasolina, coloquei mais gasolina no carro para chegar no Brás. Eu conheço São Paulo inteiro. Andei de carro para todo lado, para todo canto. Várias vezes eu fui para o Brás. Não é para a igreja, mas Brás eu conheço. Perguntar para qualquer pessoa também, onde fica a congregação, todo mundo sabe. Aí, irmão, no meio do caminho, eu me perdi. Com o GPS e tudo. Eu estava acima do ponte. O GPS falava para mim, vira direita. Como que eu vou virar direita? É o ponte. Eu vou cair, né? Aí, me perdi, olhei para o lado, falei para minha esposa, para minha sogra, para todo mundo lá. Falei, a igreja fica no outro lado. Eu tenho que virar. Eu subia no ponte e virava no outro. Não conseguia chegar na igreja. Os inimigos que fazem, né? Aí, irmão, eu cheguei, de qualquer forma, cheguei na igreja. Cheguei na igreja. Os irmãos, eu vi tudo com colete, CCB. Eles me falaram, entra aqui no estacionamento. Eu entrei no estacionamento. Parei o carro normal. Peguei a bolsa cheia de poeira. Aí, eu fechei a porta. Comecei a andar. Quando eu comecei a andar, a minha sola do sapato grudou no chão. Não saía meu sapato. Quando que saiu, saiu com sola e tudo. Eu estava no chão. A sola ficou grudada. Eu só estava com minha meia para fora. Aí, eu olhei para a minha esposa e falou para mim. O que aconteceu? Eu falei, meu sapato novo, mas descolou. Mas não adianta. Eu peguei meu sola de sapato e o sapato junto. Comecei com um pé mesmo até a calçada. Eu falei, nem ninguém vai me segurar. Eu vou me batizar mesmo. Aí, cheguei lá na calçada. Tinha os irmãos. Eu falei, o que está acontecendo, irmão? Eu falei, a sola do meu sapato está descolado. Ele falou para ele. Daí, para mim. Ele levantou um banquinho. Colocou uma sola e falou, segura dois minutos. Aí, você vai colar. Essa é a cola muito boa. Colou mesmo. Meu sapato colou. Eu entrei lá na igreja, irmão. Estava a minha hora. A igreja estava lotada do irmão. Eu fiquei tão... Sentia a presença de Deus mais uma vez na minha vida. Como que eu senti hoje de novo. Graças a Deus. Todo dia que eu sinto, eu sinto o presente de Deus na minha casa, no meu carro, no trabalho, em todo lugar. Deus está conosco. Aí, cheguei lá. Tinha uma fila muito grande com os irmãos batizados. Outras filas lá das irmãs batizados. Eu cheguei na fila, está muito grande. Eu parei na fila. Eu falei, vou me batizar. Não tem isso. Porque vai passando. Eu vou ficar aqui. Aí, irmão... Teve um tempo, eu cansei. Falei, não. Acho que não é hoje. Porque o carro não pegou, sapato assim, problema assim. Acho que não é hoje. Acho que semana que vem, alguma igreja que eu vou me batizar. Aí, eu sentei. Levantei de novo. Eu falei, não. Não seja moda, não. Se batiza, não sei o que vai acontecer amanhã. Aí, eu levantei de novo. Esperei em dois minutos. Chegou uma pessoa, um irmão. Bateu aqui no meu ombro. Falou, Jabar. Falei, como ele me conhece? Ninguém me conhece. Eu sou do Iraque. Não tem uma pessoa curdo, batizado. Não tem. Acho que só tem eu. Aqui no Brasil. Não conheço ninguém. Aí, ele falou, pode vir comigo. Eu fui atrás dele. Vindo. Eu estou passando a fila. A minha esposa estava sentada. A minha sogra estava sentada. E eu fazia assim, ó. Estou indo me batizar. Sabe? Eu falei para ela, tirar foto. Não pode. Aí, ele falou, não pode, não. Eu falei, tá bom. Eu entrei lá. O irmão me deu uma roupa cinza. Ele falou para mim, se troca aqui. Tinha uma cortina. Eu falei, posso deixar tudo? Minha carteira, tudo? Só primeira vez, irmão. Eu não sabia como que é. Ele falou, pode deixar tudo. E vem comigo. Rápido. Eu fui, me trocai. Quando eu saí para fora, tinha dois irmãos parados assim. Eu falei, irmão. Teve um irmão aqui agora que me trouxe aqui? Estava com terno branco, tudo? Ele falou, irmão. Que terno branco? Que ninguém. Você vem sozinho aqui. Eu falei, irmão. Como se? Ele falou para mim. Pode entrar lá, irmão. Você é a segunda pessoa que vai ser batizado. Irmão. Eu cheguei na escadinha que tem uma escada. Eu coloquei meu pé. Estava com roupão. Olhava para minha família de longe. Eu senti um choque sair da minha cabeça para fora. Eu senti o Deus. Ele falou para mim, irmão, vem aqui para me batizar. Em nome do Espírito Santo, ele me colocou na água. Quando eu levantei, eu me vi dentro da água. Eu me vi. Eu, como o irmão agora contou, eu não enxergava muito bem, não. Mas, meu olho parecia uma lâmpada. Comecei a enxergar todo mundo. Aí, eu pensei na hora, falei, meu Deus do céu. Esse aqui, acho que é o velho Jabar morreu. Nasceu. Irmão, eu senti tão agradecido, tão agradecido. Eu gostaria, esse microfone, chegasse lá no outro lado do mundo. Para me falar para todo mundo, contar essa graça que Deus fez comigo. Eu sofri muito na minha vida lá no Iraque. Eu passei com muito, muito, muito sofrimento. Mas, Deus superou tudo. Eu perdi 104 pessoas na minha família em gás químico. Mas, eu quero levar essa graça para a minha família. Para eles chegarem no caminho certo. Porque, glória a Deus, eu achei o caminho certo, irmão. Deus me colocou no caminho certo. Se eu morrer amanhã, eu sei que eu vou onde. Glória a Deus. Deus seja louvado, irmão. Amém. 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 Amém.